Olá para você que acompanha a TV Câmara Botucatu, esse é o direto da sessão com o vereador Curumim e a gente faz esse direto da sessão um pouquinho diferente porque vai trazer o acompanhamento de um assunto que já foi trazido aqui no plenário para mostrar como é importante os temas que passam por aqui. A gente até fez matéria sobre isso, foi um pedido para realizar aceiros lá na região do Morro de Rubião Júnior, mas a gente está trazendo esse assunto porque aconteceu um fato recentemente que colocou isso em destaque, então se você puder explicar para a gente. Sem dúvida, e nós não gostaríamos de estar falando sobre isso, mas infelizmente ocorreu um incêndio lá naquela área, inclusive agradecer a vocês da equipe da TV Câmara que estivemos juntos lá fazendo a reportagem, agradecendo o Poder Executivo por ter feito e atendido uma demanda de realizar o aceiro no Morro, lá da Igrejinha de Rubião Júnior, infelizmente no último final de semana teve um incêndio e esse aceiro conseguiu conter, claro que juntamente com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, conseguimos conter que com a elaboração desse aceiro não ocorreu um incêndio ainda maior de grandes proporções, então fica aqui o nosso agradecimento, nossa prestação de contas também desse trabalho que foi feito e a gente dando publicidade à população e acima de tudo, preservando lá o Morro Histórico, o meio ambiente, eu acho que aí que é o grande requisito e nós assumimos aqui o compromisso de continuar solicitando ao Poder Executivo que faça todos os anos ou alguns meses e meses essa realização do aceiro para proteger o meio ambiente, em especial lá o Morro de Rubião Júnior. E aproveitando então essa oportunidade, falando um pouquinho de conscientização, a gente está em alguns meses muito secos do ano, que são meses críticos para essa questão das queimadas, então você teria algum recado para a população ou teria até atuações aqui da Câmara que poderiam ajudar além dos aceiros, algumas outras coisas que poderiam ajudar nesse combate às queimadas e na prevenção para que elas não aconteçam? Sem dúvida, eu acho que o recado fica, você falou muito bem, o tempo está muito seco e qualquer tipo de faísca, uma bituca de cigarro que as pessoas possam lançar nesses espaços pode causar um incêndio, então o que a gente pede é a conscientização de todos, não vamos cuidar do meio ambiente, dos espaços públicos, terrenos e não com nenhum tipo de fogo, que é questão de saúde pública, além de ser questão do meio ambiente, também é saúde pública, então a gente pede para as pessoas se conscientizarem e as nossas crianças, porque as nossas crianças chamam a atenção dos pais, então fica aqui a dedicação, tem um filho de 12 anos que as crianças puxa a orelha dos pais que possam causar qualquer tipo de risco à natureza. Muito obrigada pelo recado, então está aí um retorno de um requerimento de autoria do vereador Curumim para o direto da sessão.